Folha BR fungando no cangote da notícia nessa segunda-feira dia 30 segunda-feira dia 30 de janeiro, 1 hora 10 minutos o pessoal da empresa, a obra a gente se desloca aqui pra fazer aqui essa obra na subida da Proja olha só, eles vão começar a obra aqui e detalhe, não tem nenhum marronzinho o transtorno já começou aqui ó a rapaziada que tá sinalizando da própria empresa porque não se encontra nenhum marronzinho aqui todo o trânsito foi deslocado para JK 1 hora 11 minutos nessa segunda-feira dia 30 o pessoal se preparando ali pra fazer a obra isolando o trânsito e vamos ver onde estão os marronzinhos e olha só, dá um gás, estamos aqui no departamento municipal de trânsito 3 horas 12 minutos fechado 3 horas 12 minutos fechado olha só fechado enquanto o pau tá torando tá comendo lá na JK com a obra gente agora você tem que adivinhar aqui onde tá essa rapaziada o povo pagando e a rapaziada em algum local desconhecido desconhecido 1 hora 13 minutos fechado aliás só faltou um cartãozinho aqui né horário de almoço parece aquelas lojas particular olha só, a obra já começou 1 hora olha só 1 hora 25 minutos e até agora não apareceu nenhum marronzinho não tem nenhum marronzinho aqui olha só 1 hora e 30 minutos 1 hora 36 minutos agora chega aqui o primeiro agente de trânsito aqui depois da obra já bem adiantada aqui chega o primeiro marronzinho ali recebendo as orientações dos responsáveis aí pela obra da obra Jem apareceu apareceu um marronzinho aqui as pessoas passam aqui e já dizem aleluia aleluia apareceu um marronzinho isso é por Deus